Vamo que vamo que agora é essa hein Solta o beat hein Solta o beat O DJ Azevedo Vai te passar visão Assim O DJ Azevedo Vai te passar visão Põe bota a mão no joelhinho Fica de quatro empina Pina, 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 pina Pina, 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 pina Pina, 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 pina Pina, 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 pina Pina, pina, pina tudo Bota a mão no joelhinho Fica de quatro empina tudo Bota a mão no joelhinho Fica de quatro empina tudo Vai, vai já fazendo a fila Vai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês Sentando na minha pica Vai, vai já fazendo a fila Vai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês Sentando na minha pica Vai, vai já fazendo a fila Vai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês Cê tá nu na minha pica, porra, tudo que ele põe a mão, caralho É muito revolucionário, o cara é muito diferente, porra Não dá, caralho, é os beats que cê não entende, mas cê mexe o corpo, porra Não dá, porra, caralho O DJ é vivido, vai te passar visão Vai te passar visão, te passar visar visão Põe bota a mão no joelhinho, fica de quatro empina, pina, 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 tudo Pina, 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 tudo Pina, 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 tudo Bota a mão no joelhinho, fica de quatro empina, tudo Pai, vai já fazendo a fila, vai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês sentando na minha pica Pai, vai já fazendo a fila, vai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês sentando na minha pica Pai, vai já fazendo a fila, vai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês sentando na minha pica Porra, tudo que ele põe a mão, caralho É muito revolucionário, o cara é muito diferente, porra Não dá, caralho, é os beats que cê não entende, mas cê mexe o corpo, porra Não dá, porra, caralho O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão, te passar vis-a-visão